Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 6 situações de raspagem na coiote e outras 6 situações diferentes, sendo 3 defesas da coiote, 3 finalizações bem interessantes. Fica até o final, que no final tem uma finalização americana usando o pé. Nessa primeira situação, comecei a fazer o setup torcendo o joelho, dando um torque no joelho, mas olha o que ele fez, ele fez uma defesa bem interessante, ele colocou um gancho naquela minha perna que eu uso como alavanca, a perna que gera potência para eu raspar ele mergulhando embaixo. Mas daí como ele não defendeu o underhook, que eu vou começar a aprofundar, ele não fez um wheezer ali, daí eu comecei a subir, subir e terminei com a raspagem. Nessa segunda situação, é um setup clássico do Lucas Lepre. Fui lá, joguei ele para cima, ajeitei o underhook, transferi o gancho para outra perna, a pessoa geralmente faz aquela escorregada do joelho, dei o torque, torque de novo, ele fez esse gancho. E ele joga bastante de meia guarda, mas ele não está fazendo o wheezer, eu peguei e subi de novo, conseguindo a raspagem. Mais uma vez. Nessa outra situação, eu estou jogando ele na quarter guard, quase sem guarda, só segurando os calcanhares dele, né? Mas como ele não fez o wheezer, mesma coisa. Quase fui para cima, mas eu acabei mergulhando e agora eu consegui um gancho bom para dar torque no joelho. Mesmo ele com o wheezer lá, eu vou continuar dando torque e vou ganhar raspagem. Nessa situação, ele acabou voltando para cima porque aqueles rolas que eu estou indo bem suave, bem fluido, estou tentando usar o mínimo de força só para aplicar essas raspagens. Aí eu quase consegui, não consegui, entrei de volta na deep, mergulhei na deep, fiquei preso lá nos ganchos, fiz o meu underhook lá na cintura forte e comecei de novo dar o torque no joelho. Essa situação, cara, e agora eu subi e travei aquela mão ali, aquele braço invertido ali é muito bom. Mas de novo, ele entrou uma guilhotina ali, vocês conseguem até ver no vídeo completo. Aí, o que eu fiz? Mesmo setup, só que agora eu estendi o joelho, eu travei o joelho dele e ficou sem o que fazer. Pode ver que todo momento, em todas essas faixas que eu fiz, eu mantenho aquele torque no joelho. Olha a pressão que está ali no joelho dele, eu poderia ter montado nessa, mas esse rapaz é uma faixa branca, estava nesse jogo fluido que eu falei, ele jogou de volta lá e aí aconteceu uma reposição bem legal que eu fiz, tipo um perimbolinho ali e voltou. Agora, com essa menina, faixa azul bem dura, mesma coisa, estou ali tentando me ajeitar, ficando fechadinho, começo a transferir os ganchos, daí consegui ali, o joelho dela já está numa situação ruim, começa a dar o torque e ela aí, aí nesse caso, acho que porque ela é menor do que eu e mais fraca, eu consegui subir, porque ela tinha um eezer bem forte ali, mas eu consegui subir porque eu era maior do que ela nessa situação. Acho que com uma pessoa maior eu não conseguiria fazer isso. Acabei conseguindo a raspagem. Nesta outra situação que está ali no canto, isso é bem interessante, é um triângulo. Eu vou até voltar para vocês verem, só um segundo. O que acontece aqui, você pode ver que eu estou flat no tatame, e ele tem a minha guarda passada, mas eu estou numa quase óctopus, mas eu não tenho aquele meu braço nas costas dele. Eu estou bem flat no tatame. O que eu vou fazer? Como ele está bem confiante, ele tem um braço, eu senti um braço dele entre as minhas pernas. O que eu vou fazer? Vou esperar ele começar a se mover e vou jogar aquela minha perna, que está lá do outro lado. Pode ver que tem uma perna minha que está sustentando o quadril dele aqui embaixo. Eu vou jogar aquela perna no ombro dele. Depois que eu jogar aquela perna no ombro, tem um triângulo ali já. Olha só para vocês verem. Eu estou ali, eu vou jogar a perna no ombro e um triângulo. Essa é uma coisa que acontece muito quando eu estou jogando na óctus e fico mais relaxado. Ele está passando a minha guarda, e eu vou entrar em uma situação parecida de novo. Em vez de eu ir direto para o óctus, vou ficar meio flat ali, porque eu quero fazer uma outra coisa agora. Está vendo essa minha perna que está ali na nuca dele? Aquilo lá não está adiantando nem nada. Eu estou ganhando tempo. O que eu vou fazer? Ele está passando, deixei aquela perna, olha o que eu fiz. Eu mudei o ângulo e agora eu vou começar a sentar e colocando pressão da minha axila no ombro dele. Começa a sentar, pressão da minha axila no ombro dele. Olha, ele já está indo. Mas agora, olha que interessante. Normalmente, eu raspo nessa situação, a pessoa gira, eu acabo nos 100 quilos. Mas quando a pessoa me contra-ataca, eu mudo o ângulo do quadril e eu vou sair nas costas. Eu mudo o ângulo do quadril porque o braço dele está embaixo de mim o tempo inteiro. Nesse caso, é o Turkish. Ele tem ali uma meia guarda profunda, quase que um serap da Coyote, mais diferente, mais Bernardo faria. Ele tem a perna, tem ali o braço e ele vai subir com o Turkish Get Up. O que eu faço? Eu coloco o meu joelho lá do outro lado, da perna que ele está segurando perto do quadril dele para dar menos espaço. Eu deixo ele começar a subir, eu coloco a minha perna que está atrás da nuca dele aqui. Eu vou colocar a perna entre as costelas dele e o braço dele. Eu vou travar ele num crucifixo. Como ele estava resistindo, o que eu fiz? Eu fiquei ali, eu vou começar a separar o braço dele do corpo dele, o braço que eu tenho entre as minhas pernas, o crucifixo. E eu vou aplicar um homoplata invertido nele, que é tipo uma quimura praticamente. Olha para vocês verem. Vou começar a separar o braço dele. Separei o braço. Se você olhar o torque que eu dei ali, é o mesmo torque que eu dou no joelho para raspar, é o torque que eu fiz no braço para fazer a finalização. Agora aqui é uma outra situação. Está indo para o Turkish Get Up de novo, para subir e me raspar. Vou segurar o punho dele no meu quadril. Está um pouco para baixo do quadril, mas também funciona. Vou colocar a minha canela na nuca dele e vou usar o meu quadril inteiro para abrir o cotovelo dele. Normalmente o que acontece aí, eu acabo no crucifixo ou indo para as costas. Porém, ele tem pouca flexibilidade e ele acabou batendo no ombro, porque ele não deu tempo dele rodar ou dele aliviar a pressão. Acontece às vezes com algumas pessoas. Agora, essa outra situação, uma defesa que ele fez, eu estava tentando a Coyote e ele entrou em um nibar. Ele entrou em uma chave de perna. E isso acontece muito. Não só a chave de perna, mas também em Honey Hole. 4'11", Honey Hole. Se você está fazendo o setup da Coyote, a pessoa pode entrar em um Honey Hole ou em uma chave de perna. Mas eu já vi uma defesa, eu assisti umas lutas do Lucas Lepre. Eu vi o que ele faz. Ele puxa o joelho dele para o peito, para o Torres, quando a pessoa está entrando no Honey Hole. Eu vou até tentar fazer isso, porque muitas pessoas tentaram me colocar no Honey Hole nos rolas e eu estava escapando mais com velocidade. Aí ele teve a oportunidade de um heel hook também, mas ele não soube travar meu quadril. Agora, essa última finalização, isso aí não foi da Coyote, mas foi uma situação quase óctopus, mas ela é bem diferente, porque eu estou de lado, mas ela está flat, ela não dobrou o quadril, ela resolveu ficar flat. Mas o que aconteceu? Quando ela caiu nessa situação, isso que é bom, vocês têm que ficar bem atentos, não só com seus olhos, mas sentir o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o punho dela e vou travar na minha canela de baixo, só para me dar tempo, para eu ajustar o meu corpo. Daí eu vou colocar aquela perna que está lá do outro lado, eu vou fazer um gancho dentro do cotovelo dela e vou travar o punho dela. Daí eu vou começar a fazer um torque para trás e eu vou dar uma americana nela usando o meu pé. Vou dar uma americana usando o pé. Olha só para vocês verem. Olha, você viu? Eu segurei o punho por um segundo ali, só para dar tempo de eu segurar aquele braço ali, porque ela quer tirar o braço. Daí o que acontece? No movimento que ela quer tirar o braço, o espaço que ela tinha para tirar o braço, eu já coloquei o meu calcanhar. Meu calcanhar já está indo para aquele espaço que ela vai tirar o braço. Daí dá tempo de eu colocar o meu calcanhar no cotovelo dela, de eu estico o meu pé, pé de bailarina, e flexiono o meu pé de novo. Isso vai travar o punho dela. Daí é só eu manipular o punho para trás, vai ser uma americana. Já encaixei no punho, americana. É uma situação bem esquisita, mas funciona, eu faço muitas vezes. Bom, é isso aí, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar algumas situações interessantes, algumas perguntas que me fizeram também sobre o vlog passado. Espero que vocês tenham gostado. se gostaram, compartilha, se inscreva no canal, que daí fica mais fácil de receber notificação, porque eu estou postando vídeo três, talvez quatro vezes por semana.